Obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, mais membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Segurança, estabilidade e esperança. Todos nós procuramos segurança e estabilidade nas nossas vidas e todos nós queremos sentir a esperança de concretizar os nossos sonhos. Porque vivemos em comunidade e dependemos uns dos outros, nada disto pode ser alcançado individualmente. Apenas em comunidade e em cooperação conseguiremos viver em segurança e em estabilidade e ter esperança. Portugal é a comunidade nacional a que pertencemos e nela partilhamos direitos e deveres. E o Estado é o instrumento coletivo através do qual procuramos cumprir os nossos objetivos individuais, familiares e nacionais. Vivemos num mundo instável, com uma guerra às portas da Europa e outra dentro da Europa. Um mundo ameaçado pelas alterações climáticas e por catástrofes ambientais cada vez mais graves e frequentes. Um mundo marcado pela deslocalização da produção, pela transformação do emprego e pela ameaça aos sistemas de proteção social. Às adversidades deste mundo, soma-se a instabilidade e a insegurança em que vivem muitos portugueses. Para o atual Governo, como para toda a direita, o conceito de segurança limita-se à segurança da integridade física e da propriedade. A única solução que conhecem é a resposta securitária e repressiva. Uma resposta que acaba sempre por falhar porque não entendem que as sociedades mais seguras são as mais coesas e estáveis. E que as sociedades com maiores níveis da exclusão e da desigualdade são também as mais inseguras e as mais violentas. Os portugueses sentem-se inseguros, por exemplo, quando não sabem que se vão conseguir manter a sua casa quando tiverem de renovar o contrato de arrendamento. Os estudantes sentem insegurança quando não sabem se os seus pais conseguirão suportar os encargos com os estudos na Universidade. Os jovens sentem que as suas vidas são precárias quando não conseguem um contrato de trabalho sem termo ou uma casa para viver. As jovens famílias sentem-se inseguras quando não sabem se terão vaga para os filhos numa creche ou na pré-escola. As famílias sentem insegurança por não saberem se poderão cuidar dos seus pais envelhecidos quando estes se tornarem dependentes. Os mais velhos sentem-se inseguros quando não sabem se a sua pensão chega até ao fim do mês. E os portugueses que vivem no interior sentem-se inseguros porque veem as suas terras cada vez mais despovoadas e um Estado mais distante e inacessível. Sabemos que é difícil sentir esperança quando a insegurança e a instabilidade marcam a vida de tantos portugueses. Sabemos que quando a insegurança e a instabilidade são endémicas, a esperança pode ser derrotada pelo medo. E todos sabemos que há na política quem viva do medo, quem se alimente do medo, quem promova o medo. Aos que exploram a insegurança e a instabilidade para semear o medo, dizemos que não temos medo, que os enfrentaremos e os derrotaremos. Senhoras e senhores deputados, O Partido Socialista governou Portugal nos últimos anos. Ao contrário do atual Governo, que herdou uma economia a crescer, um nível de emprego em máximos históricos e uma situação orçamental sem paralelo na história da nossa democracia, nós herdámos em 2015 um país desesperançado, com salários e pensões cortadas e o desemprego nos 12%. O país de 2024 não tem comparação com o país de 2015. Naturalmente, não resolvemos todas as dificuldades. E novos problemas juntaram-se aos antigos. Mas conseguirá o Governo da AD resolvê-los? Não. Eu sei que este Governo tem apenas sete meses. Mas já é tempo suficiente para percebermos que não tem nem a competência, nem as soluções para os problemas do país. Os atuais governantes foram rápidos a apresentar powerpoints. Mas quando chegou o confronto com a realidade e posta à prova, a sua competência falhou. Falhou quando prometeu um verão com menos serviços de urgência de obstetrícia encerrados e tivemos mais 40% de encerramentos do que no ano anterior. Falhou quando prometeu menos alunos sem professor e temos neste momento mais alunos sem professor do que no ano anterior para o mesmo período. Falhou quando prometeu vagas para todas as crianças no pré-escolar, mas acabou a assumir que afinal este ano não seria possível. Portugal tem ainda uma economia pouco diversificada e pouco sofisticada, na qual muito do emprego e do rendimento dependem do turismo e do imobiliário, que, como sabemos, são setores muito sensíveis às flutuações externas, sem capacidade de absorver os jovens qualificados que formamos. Pior, sabemos que este crescimento não é sustentável quando as nossas cidades não conseguem lidar com a pressão turística sobre o espaço urbano e os serviços públicos e quando o preço da habitação para comprar ou arrendar casa se tornou incomportável para os portugueses. Passados sete meses, ainda não conseguimos perceber qual é a visão estratégica deste governo para a economia. A única coisa que sabemos é que querem reduzir o IRC e que apostam tudo nessa redução para fazer o nosso crescimento disparar. Portugal precisa de um Estado estratégico, que sem se substituir à iniciativa privada, seja um parceiro do progresso empresarial, científico e tecnológico. Que seja capaz de definir prioridades de investimento estratégico, aproveitando as competências já existentes em setores como os da energia, da mobilidade, da saúde, da metáloga mecânica e dos equipamentos industriais ou da agricultura sustentável. Só com uma economia mais forte, mais sofisticada e mais diversificada, seremos capazes de atrair e reter jovens qualificados e de lhes pagar salários mais elevados. Para tal, precisamos de garantir segurança no investimento e na internacionalização às empresas e segurança no emprego aos trabalhadores. Senhoras e senhores deputados, o Orçamento do Estado é a tradução financeira anual da política de um governo. Já o afirmei e afirmo de novo aqui, este não é, nem nunca será, o Orçamento do PS. Não é o nosso Orçamento, não tanto porque seja da responsabilidade do governo da AD, mas porque traduz uma visão que nós não partilhamos do país, dos seus problemas e dos caminhos para os resolver. Nunca nos quisemos substituir ao governo na elaboração do Orçamento. Mas apresentámos três propostas que exemplificam a resposta que consideramos que o país precisa para garantir mais segurança e estabilidade à vida dos portugueses. Primeiro, aumentar de forma massiva o parque público de habitação. As medidas que o governo tomou nesta área são erradas e nada fazem para aumentar a oferta para a classe média. As medidas dirigidas ao alojamento local terão mesmo o efeito contrário. Quanto à isenção do IMT até aos 35 anos, não só foi engolida pelo aumento dos preços da habitação, como beneficia, sobretudo, a minoria dos jovens que mais ganha. Como o PS, aliás, avisou desde a primeira hora. Sabemos hoje que mais de 80% das escrituras isentas de IMT foram registadas pelos 2% de jovens com salários mais altos. Sendo que quase 20% dos beneficiados são jovens que ganham mais de 10 mil euros por mês. Isto é o que chamamos governar para uma minoria. E é porque estas medidas nada resolvem que propusemos uma dotação orçamental de 500 milhões de euros por ano durante 10 anos até por fazer um investimento público de pelo menos 5 mil milhões de euros em habitação para os jovens da classe média. Segundo, propusemos aumentar as pensões acima da atualização prevista na lei. Nos últimos 8 anos, os governos do PS fizeram 6 aumentos extraordinários que melhoraram os rendimentos de forma permanente da população que vive com pensões baixas. Este esforço tem de continuar no próximo ano. Os reformados não podem ficar à espera da próxima festa do Pontal em véspera de eleições autárquicas para saberem se vão receber um suplemento em outubro. Aumentar pensões não é alimentar clientelas, é respeitar os mais velhos, os nossos pais e os nossos avós. Terceiro, propusemos que seja negociado e criado um regime de exclusividade dos médicos no SNS de adesão voluntária. devemos continuar a reforma da reorganização do SNS, sim, mas que ninguém tenha ilusões. Se não formos capazes de atrair e reter médicos, não haverá SNS para ninguém daqui a alguns anos. Os portugueses e já agora os grupos privados de saúde que concorrem com o SNS por estes profissionais têm de saber que o Estado fará tudo ao seu alcance para criar um corpo de profissionais de saúde comprometidos exclusivamente com o SNS. Os orçamentos do Estado são documentos de vigência anual que não nos podem deixar perder de vista as respostas aos desafios estruturais com que Portugal se vai confrontar de forma cada vez mais intensa. Quero destacar sete desafios determinantes para o futuro do país a que o PS se dedicará nos próximos meses. Três desses desafios decorrem das alterações climáticas as quais põem em causa a viabilidade do nosso território a desertificação e a falta de água no sul do país os incêndios sobretudo no interior e a erosão da nossa costa no litoral. A estes acrescem quatro desafios sociais e económicos que precisamos de vencer. Transformar a estrutura da nossa economia combater o despovoamento e o subaproveitamento da maior parte do nosso território nacional. Preparar o país e os serviços públicos para uma população crescentemente envelhecida. Regular com eficácia e humanismo a imigração e cuidar da integração das várias comunidades de imigrantes. O PS é o partido português com mais experiência de governo e o que melhor conhece o Estado as suas forças e as suas limitações. Será capaz de olhando para o passado valorizar o que correu bem e aprender com o que correu mal. Responsável no presente estará sempre focado no futuro do país. Acreditamos em Portugal e nos portugueses. Queremos dar-lhes a todos e não apenas a alguns um futuro com segurança, estabilidade e esperança. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. 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 Obrigado.